O que eu queria agora? Aprovar teu beijo, ter você de volta mata meu desejo Que vontade louca, juro não estou aguentando Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinho Chega pra cantar comigo, a vida é firme Minha cama tá vazia sem você do lado Sem teu beijo à noite me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sonho lembrando o sorriso Meu olhar castanha é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Maria Clara Alvinevine